O meu primeiro livro se chama A Experiência do Fora, Blanchot, Foucault e Deleuze. Foi minha dissertação de mestrado, né? E eu publiquei em 2000, acho que em 2003, pela Relume do Mará. E agora a civilização brasileira vai reeditar. Eu agora estou num momento, assim, eu decidi largar a universidade para me dedicar à ficção mesmo. Então, embora eu goste sempre de teoria, de pensar o que é literatura, pensar o que é o fazer literário, me interessa muito mais fazer ficção do que um texto que trabalhe especificamente com teoria. Porque para mim é como se fossem duas Tatianas, assim, a Tatiana teórica e a Tatiana ficcionista. Mas eu tenho uma coisa muito mais instintiva, muito mais impulsiva quando eu estou fazendo a literatura, que eu nunca penso, ah, o que nos conceitos Blanchot, Foucault e Deleuze ou outros teóricos na hora que eu estou fazendo a literatura, entendeu? Isso não entra. Mas deve entrar inconscientemente. Não é um romance autobiográfico, no sentido de que aquilo ali não é a minha vida. Tem muitas coisas que estão ali que eu experimentei. Mas eu mudei muito do que eu experimentei, transformei aquilo em outros personagens, em outras situações. E brinquei também, claro, com a fronteira entre autor, narrador e personagem. Eu mexo basicamente com a memória, porque é a memória da imigração, a memória da minha família, que saiu da Turquia e veio para cá. E um pouco a memória do exílio também, durante a ditadura. Mas o que me interessa na memória é que é muito fragmentada, é estilhaçada, né? Eu acho que em autobiografia você sempre tem um pouco a ideia de que você está reconstruindo alguma coisa com um pouco mais de certeza. Eu queria trabalhar justamente com a incerteza, com o desconhecido, com as dúvidas. Então é um romance que levanta muitas questões também. Eu acho que essa particularidade do romance acaba se expandindo para uma coisa mais global. Todo mundo tem uma relação ali com seus antepassados, ou com a sua mãe, ou medo da morte. É uma história de amor mais forte. Claro que o segundo romance que eu estou fazendo agora não tem esse jorro de tantos anos. Mas eu sou uma pessoa muito intensa, muito exagerada. Então eu vivo tudo muito nos extremos, assim. Talvez por isso eu precise de mais tempo para escrever, né? Eu não sou uma escritora que faz um livro por ano, nem de dois em dois anos. Não só pelo prêmio, mas também porque a partir daí... Bem, primeiro eu vendi o livro para alguns países e para o cinema também. Primeiro saiu em Portugal. Já saiu na Espanha. E já vendi para a Itália, França e Turquia. E me abriu portas no sentido de estar escrevendo para o jornal, estar sendo sempre chamada para escrever, não sei, para alguma antologia, revistas, coisas assim que vão me dando um espaço para me firmar enquanto escritora. Vai ser adaptado para o cinema pelo Tunico Mello, que é um diretor que acabou de fazer o primeiro filme, chamado Vips. Eu prefiro não participar muito. Eu acho que é o filme dele. A chave de casa livro é meu. É meu, entre aspas, porque agora também já não é meu. A leitura dele do livro não é a leitura dele, não é a minha leitura. E também para mim já deu, né? Já deu. Eu não tenho tesão em ficar ainda em cima do texto da chave de casa. Eu estou em outro agora. Fui uma vez a Israel há dois anos. E eu fiquei muito impressionada, assim, com as semelhanças mesmo que existem entre os palestinos e os judeus. E o Brasil teve uma grande imigração, tanto árabe quanto judaica. Conviveram em paz, né? Como na Península Ibérica, que durante séculos judeus, árabes e cristãos conviveram de forma harmoniosa. Porque a sensação que eu tenho é que as pessoas acham que árabes e judeus só podem se odiar, né? Como se fossem duas culturas antagônicas que nasceram para se odiar. E não é isso. Aí eu tive essa ideia e chamei o Mussa para organizar comigo. E a Adriana Harmoni, por coincidência, teve a mesma ideia na mesma época e falou com a Luciana Villasboas. Como somos os três ali da Record, a Luciana fez essa ponte. E o Mussa, por questões pessoais ali, de falta de tempo e tal, acabou não organizando. Mas foi sempre uma espécie de consultor para a gente. Ele acompanhou todo o processo. Então a gente pediu para cada autor fazer um conto que poderia se passar em qualquer época, em qualquer local. A única exigência é que tratasse de uma dessas duas culturas ou das duas culturas. Havia temas que se repetiam, como a relação com a tradição, a ruptura com essa tradição. Por isso também que a gente quis pegar autores jovens e autores mais velhos. Porque você vai ver gente como o Moacir, que é filho do Moacir Esclir, que é filho de imigrantes. Há pessoas como o Leandro Sarmatis ou o Flávio Isaac ou a Márcia Bechara, que já são netos. Então será que essa cultura vai se esvaziando? Ou será que ela permanece? É um romance chamado Silêncio, que se passa em duas ilhas, na Córcega e na Ilha Grande. São duas histórias de amor nessas ilhas. E eu quis falar dessa questão do mar. Eu sou muito fascinada pelo mar, por barco, por pesca. E sempre a questão do amor e da morte, da perda. As perdas são sempre muito presentes. Eu acho que é um tema que eu repito muito. Todo escritor tem suas obsessões. E a perda eu acho que é uma das minhas. Eu não espero nada em particular. Eu gosto muito do imprevisto. Então, assim, a chave de casa, eu não tinha a menor ideia de que ia acontecer tantas coisas boas. Os próximos livros eu não tenho também. Pode ser que venham coisas melhores ou coisas piores ou que não aconteçam. Mas, para mim, o importante é eu estar escrevendo. Isso é que me importa. A gente não escreve para ser lido, mas a gente quer ser lido. Eu quero ser lida. Não quero escrever para ficar com as minhas coisas na gaveta. Eu gosto que as pessoas leiam o que eu escrevo, que haja uma troca nesse sentido. Eu gosto de tocar os outros, porque a literatura, para mim, é isso. Eu, quando leio, estou sendo tocada por aquilo. Então, quando eu escrevo, eu também gosto de pensar que alguém está sendo tocado pelas minhas palavras.